O que é isso? São as magias, eu não sei o que faço Aqui de palhaço, seguindo seus passos Garocos não existem, eu sei o que sei Garocos nunca dizem não Garocos como eu, sempre estamos Perto, perto de uma mulher Perto, perto de uma mulher Estão só Se espalham pelos pelos Morro e cabelo Pelos e coisas abelos Garocos não existem, eu sei o que sei Garocos não existem, eu sei o que sei Garocos não existem, eu sei o que sei Garocos nunca dizem não Garocos como eu, sempre estamos Perto, perto de uma mulher Garocos não existem, eu sei o que sei 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 Quero continuar, beleza? Com vocês.